Evento em São Paulo reúne várias atividades para donos e cachorros fazerem juntos. Tem até sessão de cinema. Obstáculo para pular, para atravessar. Otávio, o pincher até que foi bem, mas no túnel, quando viu a nossa câmera, deu meia volta. Já a vira-lata pretinha não quis saber da rampa, nem com o incentivo do petisco. Ela soube filmar os traços quando era pequenininha, entendeu? Então ela é muito travadinha, ela tem medo das pessoas, de muito movimento. Não quis saber da rampa. Não. Vai insistir um pouquinho? Então, vamos tentar com o tempo, né? Ela é meio medrosinha, mas com o tempo, com certeza ela aprende. No circuito, o cachorro faz exercício e o dono se diverte. Fica feliz de ver ele já fazendo algumas atividades, muito bom. Atividade que parece, mas não é só brincadeira. A partir do momento que você consegue entrar num túnel com o seu cãozinho, você consegue ensiná-lo que ele não pode subir na sua mesa, que ele não pode comer o seu sapato e que ele não pode pular na visita. Na exposição de fotografias, imagens divertidas de cães flagrados debaixo d'água. E na lanchonete, pratos especialmente dedicados à bicharada. É um projeto da Matilha Cultural, que busca celebrar a união cachorros e humanos, que já estão juntos aí há muito tempo, e alertar para problemas enfrentados por esses grandes companheiros, como abandono, crueldade, incentivando também a adoção. Também tem palestra e sessão de cinema, sempre com lugar reservado para o cachorro, na poltrona ao lado do dono. E na hora do filme, os organizadores vão baixar um pouco o volume do som e aumentar a temperatura do ar-condicionado, para garantir mais conforto para esse tipo de público. Mas será que eles se comportam no cinema? Vale pelo programa 2, né? É o momento que a gente fica aqui grudadinho com eles, interagindo um pouquinho, enfim, é gostoso. O evento pra cachorro acontece na rua Rego Freitas, número 542, e vai até o dia 3 de junho. As atividades são gratuitas. Neste domingo tem cão minhada e depois piquenique para os cães.